A polícia militar prendeu casal que cultivava maconha em Goianira na casa. Foram encontrados uma estufa com cinco pés de maconha, porções da droga prontas para venda. Eles foram encaminhados à delegacia de Trindade. E entregador puro aplicativo é preso suspeito de traficar drogas no setor Buriti Sereno em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia militar, o homem possui várias passagens pela polícia. Foram apreendidas mais de 40 porções de maconha, materiais para embalo da droga e uma balança de precisão. A mulher perde o controle da direção, carro capota e cai em ribanceira de 15 metros de profundidade na Go430 em Formosa. A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital da cidade. Tem mais violência nas estradas. Lamentavelmente, o motorista fica ferido após o pneu do caminhão estourar e o veículo capotar. Foi na GO040, no conjunto Madre Germana 2, em Goiânia. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. Olha a condição desse veículo. Você acabou de conferir nessas cenas, voltando as imagens aí para você. Olha só como ficou esse caminhão. Bombeiros resgatam o corpo de jovem que se afogou no lago Corumbá 4, em Alexânia. Segundo os militares, a vítima estava andando na garupa de um jet ski, quando o boné dele caiu na água. Olha, ao tentar pegar o objeto, ele se afogou. O piloto não se feriu. Mais acidentes. Olha só esse. Aconteceu na GO164. Um homem morreu nesse acidente entre um carro e um caminhão em Paranaguara. Com impacto, a vítima ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Gente, o que está acontecendo? Quantos e quantos acidentes já registramos hoje aqui no Jornal do Meio Dia? Vamos ter mais cautela, mais atenção? Lamentavelmente, são muitos os casos. E agora um outro fato lamentável, Luciana. A criança morre após a casa da avó pegar fogo na cidade ocidental, no entorno de Brasília. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. A avó também ficou ferida. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. No local havia vários objetos inflamados. A polícia investiga esse caso, nossos sentimentos, a família. Esse caso lamentável que aconteceu, então, na cidade ocidental, no entorno de Brasília.